Galinha comendo churrasco Olha lá, vocês pensam que não Olha lá, ó Olha lá, esframe comendo churrasco Olha lá, me joga pra ele um pedaço de carne Vou filmar tua mão pra botar no Youtube Caiu feio, babo Vê como é que ele me machucou, coi Deus Cadê? Tem gordura aí? Não tem nenhuma gordura não, né? Do galo Olha lá, vocês pensam que é brincadeira Olha lá, ó, galo comendo churrasco Toma aí, ó Toma aí, ó, come um churrasquinho, olha lá Toma outro churrasquinho, olha lá Ó, ó, ó Toma um churrasquinho, ó Vai lá, come uma carninha Isso, vai lá, come uma carninha Vai lá, vai lá Vai levar embora ainda, ó lá Levou embora Levou embora Olha lá Olha lá, ainda brigando, brigando vê quem vai comer a carne, ó Olha lá Comeu Tem que colocar isso no Youtube Tem que colocar isso no Youtube Cheguei em casa, vou postar isso no Youtube Ah